Acho que descobri o problema Olha, esta sujidade toda para qualquer relógio Então, toca esfrigar Vamos divertir-nos A passear por Londres Vamos divertir-nos Beber chá com a realeza A diversão não vai acabar Com os ajudantes felizes Temos tanto para fazer Quando acabamos vai ficar na mão Tanta coisa para viver Diversão com os amigos Eu vou viver Seja um tempo de desir Seja um tempo de desir Seja um tempo de desir Olha, já está tudo limpinho Como eu adoro ir pescar Só o meu amigo e eu Todos os anos de viagem nós vamos E fazemos-nos à estrada Somos só ele e eu Vamos lá cantar É um mico e um patete a caminho És o meu amiguinho É muito melhor quando fazemos coisas juntos És o meu amiguinho És o meu amiguinho A tenda está montada Acham-me louca Sou pequena para ganhar Mas sou ambiciosa A ajuda da equipa eu vou ter Vamos montar as peças Já vão ver Um bólido para corridas vai nascer Vou alcançar o sonho de correr Da cabeça aos pés Um bólido Vamos montar Acelerar Nunca mais vamos parar Mas este bólido é perfeito Para mim Vou mostrar ao mundo Sou pequena Mas eu sei correr sim Uau Esta estrada é estreita demais Para nós dois Fantasmas mil Em montes frios Uma corrida de Halloween Cheia de arrepios Se ouvires coisas À noite a nascer Desura ou travessura É só escolher Oh não! A ponte caiu! Ah, claro! Os fantasmas não precisam de pontes Ah, é mais difícil do que eu pensava Será um dia de corridas assombrado Com assombrações por todo lado Ainda continua atrás de ti O fundo vai acelerar É uma corrida assombrada Quem irá ganhar? O quê? Eles vêm! Quem irá ganhar? Vai, vai, vai! É uma corrida assombrada Quem irá ganhar? É uma corrida assombrada Quem irá ganhar? Ah, ah... Mas eu... A vitória foi do bólido assombrado! Bom trabalho, piloto fantasma! Oh, podemos terminar em grande a canção O estilo dos caballeros Somos três alegres caballeros Pontchito, José Organizamos! Gostamos de dançar Fazer música que é O difícil é parar Cantamos a frete e dizemos oré Somos passados diferentes Mas quando estamos juntos Somos amigos para sempre Mica e os superpilotos Segunda à sexta-feira Às 8h30 no Disney Junior Carrega no ecrã para mais vídeos E sintoniza o Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau